Misericórdia, gente! Sexta-feira, no bairro Vila Rica, um homem... Vila Rica é onde nós estamos, né? Um homem de 46 anos foi encontrado morto no meio da rua. Ó! De acordo com as informações, a gente vê ali, né? A equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Imóvel de Urgência, foi acionada para atender a ocorrência onde Célio Santos da Silva havia sofrido uma queda. Foi constatada uma lesão com sangramento na cabeça da vítima, né? Após identificar um possível sinal de violência, a polícia militar foi acionada e, posteriormente, a perícia técnica, né? A princípio, a provável causa da morte não pôde ser constatada, né? Pois será necessária uma perícia mais detalhada, não sendo possível dizer que o caso possa ser um crime de homicídio. É, e também não pode descartar. Não pode afirmar e nem descartar. Tô vendo o Léo ali, que trabalha no UML. O Léo podia mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, Léo, enquanto eu falo aqui? Fala pra mim quantos funcionários tem no UML. Não, porque eu vou te contar um negócio. Porque esse povo tá trabalhando aqui na região? Ninguém no local, nesse local aí, ó, soube dizer o que realmente teria acontecido com o Célio. E após o trabalho pericial, o corpo dele foi encaminhado ao posto de perícias médicas, né? Do Instituto Médico Legal. A Polícia Militar realiza diligências pra tentar descobrir o que de fato teria acontecido nesse local. Um bairro chamado Vila Rica, também conhecido como Onde Está Instalado o Sistema Leste de Comunicação. É. Meu pai, o que teria acontecido com o Célio, hein? O que será, hein? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.